Assim, ele é um hétero gostoso, você é uma hétero gostosa. Tchau, tchau. Beijinho bom, com gostinho de saudade. Muito bom. Aí é foda. Eu vou me declarar pra tua glória. Não tem noção da admiração que eu tenho por você. E eu espero que a gente leve essa nossa hermandade aqui. Por quê? Você quer beijar ele? Amiga, não é... Vai, 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 aí depois você fala. Gente, ele beija muito bem, ele é tudo. Primeira festa, já tô muito doido, acho que a festa tá sendo maravilhosa. E eu espero que não acabe. Ei, ei. Amiga, vem aqui. Entupindo nessa raba. Peraí, calma. Tá gostoso, tá gostoso. Peraí, peraí. Rolou uns beijos, a química bateu, aquela sintonia legal, aquele climinha gostoso. Opa, parece que temos companhia. Do nada entrou um urso, eu não entendi nada. Meu Deus, quem é você? Você é legal! Um se animado, animou a festa, dançou com a gente. Eu gosto dessas férias animadas, agitadas. O que é? Você beija a balada inteira, depois vem querer beber da minha bebida. Dá um pouquinho? Não, não, não. Você vai conversar agora, amor. Mas tu me faz sentir babaca, vou ter que ficar te azarando a noite inteira. Quem falou isso? Eu te azarando o dia inteiro. Ai, Ozeque. Ah, não? Por que que eu faço o que? Gostando do tapete vermelho para ficar comigo? Como que não? O que que eu fiz? Não, eu to jogando letra o dia inteiro para acompanhar. Eu não vou ficar, eu não sou o tipo de cara que quer me dar um beijo. Eu não vou fazer um negócio desse, a parada acontece. O Ortega é muito bom, porque ele vem com a resenha, ele tem o teatrinho dele pronto, tá formado. Só que, se fosse 4 anos atrás, eu até cairia. É raro. Amiga, ele quer beijar minha boca, ele tá com saudade de mim, na verdade. Beija, amiga. Porque assim, ele é um hétero gostoso, você é uma hétera gostosa. Tchau, tchau. Beijinho bom, com gostinho de saudade, então tá bom. Aí é foda, aí é foda. O que? Não gostou, talvez, não dá uma saudade? Fez bom, espero repetir ao longo dessa temporada. A gente tem uma parada muito boa, que é isso, você pega, eu pego e tá tudo bem. Vamos ver esse desapego todo. Maju e Ortega, a gente é um trisal real até o próximo mês chegar. Então, a gente trai como... Porque se não interessar, a gente trata como... Continua. Se não interessar, a gente trata como namorado. Quando o ex chegar, a gente vai ter reunião e falar assim, e aí? Interessou? É. Eu e a Maju e a Ortega, a gente decidiu namorar até o próximo ex, ou o próximo ex, tanto homem quanto mulher chegar. Mas pode ser que o nosso namoro role mais tempo. E aí? É. 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 É.